A sessão de cassação do prefeito começou nesta quinta-feira, às 9h, com a leitura do relatório da comissão processante. Depois de terminado o relatório da comissão processante, vai ter um pronunciamento dos vereadores, depois um pronunciamento do prefeito ou do seu representante, e a partir desse final é que vai ter a votação de cada vereador votar nominalmente. Galera que tem barraca, que tem amigo que tem barraca, que está livre hoje à noite e nos próximos dias, e que tem muito sangue no olho para derrubar esse prefeito corrupto, essa prefeitura que apenas retira direitos e não garante direitos básicos da população, venha hoje na Praça dos Indignados, no Acampamento dos Indignados, atrás da Câmara Municipal, para acampar e fazer vigília pela cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos, pela punição dos corruptos e pela devolução do dinheiro público desviado. Venha conosco acampar e exigir a punição desses criminosos.